Direto aqui na Rigoto. E a Carol, ó, já tá com a malinha postos pra mostrar que tem delivery, né, Carol? Exatamente. Hoje eu quero falar que pra vocês, a gente tá trabalhando, né, com a loja física aberta. Sim. Graças ao novo decreto, nova determinação, mas a gente segue com a nossa malinha delivery, tá? Então, quero que vocês me chamem, eu pôr pessoalmente na casa de vocês levar as peças. Eu acho que isso vai acabar virando um hábito, não é, Carol? Porque tem pessoas que gostam de experimentar no conforto da sua casa. Isso, e até porque, assim, é aquilo que eu costumo dizer, acaba que a gente não só leva pra experimentar, mas já presta uma consultoria pra cliente. Com certeza. Então, é uma coisa super personalizada, não tem custo extra, tá? Isso eu acho que é uma coisa bacana da gente ressaltar. É o carinho da Rigoto que a fábrica pode fazer, né? É um cuidado a mais que a gente tem com vocês, nossos clientes tão especiais. Pois é, Carol. A Carol já tá com uma camisa branca, a camisa branca vai ser um tem que ter no inverno e a Rigoto tem. Tem, exatamente. A gente tem, inclusive, esse modelinho que a gente trouxe hoje pra mostrar pra vocês, é basicamente esse que eu tô vestindo. Só muda o tecido, né, Carol? Isso, só muda o tecido, que ele é um pouquinho mais encorpado, agora já pra uma meia estação inverno, tá? A gente trabalha bastante com essa questão de bolsos, ou tem essas camisas bem clássicas mesmo, retinhas, sem nada. São todas um pouco mais soltinhas, que eu acho que é uma coisa que dá uma versatilidade um pouco maior pra camisa. Não, camisa branca é tudo, né? Né? Tu consegue usar ela tanto com alguma sobreposição, alguma coisa embaixo, casaquinho, enfim. Então a gente trouxe essa opção de clássico da branca, mas sempre repaginando ela, né? Blazer alongado. Blazerzinho alongado, a gente tem várias cores, tá? A nossa grade é bem ampla. Então, a alfaiataria colorida é aqui, né? Exatamente. E a gente tá recebendo agora, vai começar a vir também, os tons mais quentes, mais de frio. Então é uma coisa que a gente consegue usar. Carol me contou, gente, que a partir do dia 10 já vai ter muita coisa de outono inverno, né? Carol, começa a chegar outono inverno. Quero mostrar o parca que tá, a coisa mais linda. Olha aqui que lindo, gente. Ele é muito cor. Adorei essa cor. Ele tem esse recorte. Tem marinho, tem levo verde. Marinho, verde, tem bordô, tem branco, preto. E é uma peça super coringa. E assim, ó, gente, fica a dica que o parca, ele vai continuar na próxima estação ainda. Além do outono inverno, ele entra em primavera e verão. Exatamente. É uma peça muito versátil. É, que a pessoa usa sempre. E assim, ó, a loja ainda tá cheia de peças, em promoção. Não esqueçam que a loja é uma loja de fábrica. Então, o que já tinha um preço bom, tá melhor ainda, né? Exatamente. E a Rigoto fica aqui, na 24 de outubro, 1700, em frente à banca de revista do Silvio.